Planejamento Urbano, aula 1 do segundo bimestre. Antes da gente começar a aula vamos recordar o que a gente viu no primeiro bimestre. No primeiro bimestre a gente viu todo o desenvolvimento das cidades, do começo da existência humana e até a necessidade da gente viver junto e se constituir aldeias, vilas e cidades e todo o processo até o final do século 19, onde a gente tem o começo do mundo moderno e a revolução industrial acontecendo. A gente parou em Hausmann com o seu plano para Paris, onde ele estabelece a abertura de avenidas, ele se preocupa com mobilidade e ele começa a pensar em planejamento urbano. E isso surgiu por uma necessidade em Paris de ter uma cidade mais bela e com condições e com infraestrutura adequada para as épocas que eles estavam vivendo. E a gente vai começar agora a afunilar os nossos estudos falando basicamente do Brasil. Lógico que tem suas influências, mas a gente vai falar de Brasil, de planejamento urbano e de urbanismo no Brasil. Brasil. Então, por que que a gente tá fazendo isso e como era antes? Como era antes, vocês sabem, não tinha... Antes de haver qualquer tipo de planejamento, a cidade crescia de uma forma espontânea, né? Onde teve uma... uma grande... um grande crescimento de algumas cidades onde, aqui no nosso caso, a gente tá usando o exemplo São Paulo, né? Que atravessou essa época que a gente tá estudando, onde em 1886 São Paulo tinha 50 mil habitantes, já em 1922 ela tinha 580 mil habitantes e 20 anos depois ele já tá com 1 milhão e 300 mil habitantes e no ano 2000 o IBGE estima que São Paulo tinha 10 milhões de habitantes e meio, né? Então, o que que esse super crescimento das cidades, esse desenvolvimento absurdo que deu nas cidades em geral, não só em São Paulo, causou? Deixou muito claro a falta de infraestrutura pra receber essas pessoas, né? Foi um crescimento muito rápido, as pessoas foram ocupando os espaços sem nenhum tipo de controle e logo a falta de infraestrutura começou a trazer problemas até pra existência dessas pessoas nesses lugares. não tinha como eles existirem nesse lugar. O que que é infraestrutura? É esgoto, é luz, é água, é... ruas pavimentadas com a largura adequada, com calçada, com condições pra que essas pessoas consigam morar naquele lugar. Então, o que que acontece nessas cidades quando há esse crescimento muito grande? A gente tá falando do surgimento de favelas, de cutiços, de problemas urbanos de transporte de massas. A gente começa a adquirir vocabulários em cima desse caos urbano, né? Então, até esse vocabulário, ele começa a ser dito tanto pelos estudiosos como para os engenheiros da época e as pessoas que tinham interesse, os arquitetos da época também, né? Que a gente sabe que engenharia e arquitetura eram uma profissão só nesse tempo. E a gente, os políticos começam também a perceber que eles precisavam estudar a cidade, criar condições para o estudo dessa cidade e também para que essa cidade tivesse um crescimento adequado, né? Onde as pessoas pudessem viver nesses lugares que elas escolheram viver. A gente não pode deixar de lembrar que em Paris e em muitas cidades europeias, eles passaram por vários problemas por esse crescimento desordenado e sem nenhum tipo de planejamento para que essas pessoas vivessem nesses lugares. Então, quando eu peguei como base o Flávio Vilaça, que eu acho que ele é a pessoa que conseguiu dividir melhor o desenvolvimento do planejamento urbano dentro do Brasil, ele divide o primeiro período de 1875 a 1933, o segundo período de 1933, o segundo período de 1930 a 1992, o terceiro período de 1992 até o final do século XX. E o quarto período é o Estatuto da Cidade, é o surgimento do Estatuto da Cidade. Então, a gente também, usando o livro O Processo de Urbanização no Brasil, a gente observa que ele diz o seguinte, que foi a partir do segundo cartel deste século que a escala avançada pela urbanização começou a provocar iniciativas por parte do Estado e motivações na administração pública. Um dos resultados nesse sentido é o aparecimento de uma nova atividade governamental, com a finalidade específica de tratar dessas novas entidades que estavam surgindo em aglomerações urbanas. é o nascimento do planejamento e, particularmente, do planejamento urbano, cujos primórdios podem ser situados no Estado Novo, no advento do qual Otávio e Anne via significativamente a consolidação de uma vitória importante da cidade sobre o campo. Então, a gente vê que a partir do momento que o governo se preocupa e quer ver a necessidade de se fazer um planejamento urbano, uma vitória da cidade em relação ao campo, porque agora as pessoas poderiam pelo menos visualizar a possibilidade de ter uma vida melhor dentro da cidade nas condições que ela precisava. A gente teve planos, vários planos higienistas aqui no Brasil. E aqui no Brasil não, acho que no mundo todo. Um deles foi a reforma Pereira Passos, que a gente não pode deixar de esquecer. Então, a reforma Pereira Passos, ao contrário do que muitos pensam, o planejamento urbano não se inicia na década de 1950. Ele se inicia no período em que o Brasil passa a ser um país majoritariamente urbano. Verifica-se seu início em que pese ainda não haver uma denominação formal de planejamento urbano e nem estruturas formais nas administrações públicas no último quartel do século XIX. Então, ele está falando que no final do século XIX, começo do século XX, a gente teve também uma reforma urbana, mais especificamente no Rio de Janeiro, onde Pereira Passos faz uma procura daquele embelezamento e condições de vida melhor dentro da cidade. Da mesma maneira que, seguindo a influência de Hausmann, que a gente sabe que ela perdura durante muito tempo, ele também abre como Hausmann grandes avenidas e há uma valorização das construções existentes, além da construção de símbolos neoclássicos ou ecléticos mesmo, procurando embelezamento do Rio de Janeiro. Porque eles, além de que a gente sabe que a maioria da formação dos nossos profissionais foi na Europa, e eles traziam essa cultura para a gente. Então, no final do século XIX, a gente sabe que era isso que começou a acontecer em relação ao planejamento urbano. E era uma posição muito política. E o profissional, nessa época, ele também tinha uma importância política muito grande. Então, eles queriam o desenvolvimento das cidades. Basicamente, o ser humano dentro dessa cidade não era muito importante. Tanto que existem relatos que as favelas do Rio de Janeiro nasceram graças a essa reforma urbana. Foi uma consequência da expulsão das pessoas, dos operários, propriamente dito, do centro da cidade, porque foi aberta as grandes avenidas e houve essa procura desse embelezamento no Rio de Janeiro. E eles não comportavam a presença deles dentro desse local. A primeira fase, então, do planejamento urbano, ela vai de 1875 a 1930, onde a gente tem vários planos de embelezamento. A gente tem construções de ferrovias, os profissionais formados em engenharia. Nesse espaço de tempo, a gente tem a fundação do Instituto Politécnico em São Paulo. A circulação eram adaptadas ao novo sistema de transporte, o bonde, que ele aparece no Brasil nesse período. A elaboração de uma legislação urbanística. Áreas portuárias, onde eles procuravam o embelezamento e a remodelação dessas praças e aberturas de largas avenidas, para quando as pessoas chegassem no Brasil, tivessem uma boa impressão. Eles achassem que eles ainda estavam na Europa. Áreas centrais é um processo de descentralização, onde as pessoas são expulsas do centro da cidade. E a infraestrutura começa a ser enfatizada e feita, né? Com saneamento, abertura e regulamentação do sistema viário, com objetivos higiênicos e sanitários. A gente está falando ainda de um tempo onde a Europa tem muita importância para a gente, mas a gente também sabe que a gente está tendo grandes influências dos Estados Unidos no que diz respeito a criar uma cidade para os automóveis. O segundo período, ele vai de 1930 a 1992, onde Vilaça dividiu esse período em três subperíodos. O primeiro subperíodo, ele é urbanismo e plano diretor. Então, começa a se criar os primeiros planos diretores. Então, não era só fazer cidade e as pessoas mudarem para a cidade. Então, agora eles começam a pensar nos seus primeiros planos diretores. Então, eles criticam a derrubada dos bairros inteiros que foram feitos, né? Que aconteceu durante esse período antecessor. Deixa-se a cidade bela para buscar uma cidade eficiente. Então, eles não querem só beleza mais. Eles querem que as cidades também sejam eficientes. Destaque a infraestrutura e o transporte. Então, continua-se falando numa cidade, procura-se a tal da infraestrutura, que todo mundo tem a infraestrutura, nessa posição dos higienistas ainda. E o transporte começa a ser importante, só que continua o transporte sendo pensado para os carros. A gente está pensando em bonde, em transportes coletivos, mas numa fração muito pequena, onde o que era importante mesmo são os carros. O distanciamento do plano da realidade. Então, assim, como todos esses planos diretores e todos os pensamentos antes pensados para a cidade, eles não incluíam as reais, o levantamento das reais necessidades das pessoas, ele sempre fica com um plano um pouco longe da realidade, né? Eles tentam trazer para a realidade, mas eles ainda não conseguem chegar nela. Então, eles criam planos sem mapa, eles têm objetivos, eles têm ideias, eles acham que aquilo vai estar dentro da realidade e eles traçam o que eles acham correto. Então, o planejamento brasileiro é uma atividade intelectual para elaborar planos. Então, assim, os profissionais se juntavam e intelectualmente eles achavam que era aquela realidade das pessoas e eles faziam um plano em cima dessa pseudo-realidade que os estudos deles davam para eles, né? Daí, para vocês ficarem mais localizados e saberem que momento é esse, né? A gente está falando do... Cita como exemplo as Avenidas Prestes Maia, né? O plano de avenidas do Prestes Maia, feito em São Paulo em 1930, onde ele faz um grande sistema de vias radiais, de vias perimetrais, onde eu estou fazendo uma indicação de um filme com esse nome para vocês assistirem, para vocês entenderem e verem como era o mundo naquela época, né? Inclusive, o autor do vídeo, no final e durante todo o vídeo, a gente fica bem claro essa preocupação com os automóveis. Ele lembra, por exemplo, que em São Paulo, só em meados da década de 70, que começa a se fazer as linhas de metrô, né? E os bairros, como na Zona Leste e na Zona Norte de São Paulo, eles ficam... É onde os operários vão morar e eles ficam excluídos das redes viárias, porque eles não tinham automóvel para poder participar da vida de São Paulo como um todo. Eles eram excluídos, né? Porque a preocupação de São Paulo era ter grandes estradas, grandes avenidas e era isso que eles se preocupavam, né? E achava que todo mundo poderia ter carro, né? O segundo período, ele vai de... É o planejamento integrado e os superplanos. Ele vai de 65 a 71, é um período muito pequeno, né? Então, a gente sabe que essa época foi a época da entrada, o auge da intervenção militar no Brasil. A gente já tinha... Brasília já tinha sido fundada. A gente sabe que a gente tá num contexto diferente do que a gente tava poucos anos antes. Então, a elaboração de planos na área urbana existe e continua tendo essas elaborações desses planos. A articulação dos bairros e centro e o resto da cidade. Então, eles começam a querer fazer essa articulação e querer que toda a cidade tenha acesso a todos os lugares. Eles criam um zoneamento e uma legislação urbanística de controle do uso e ocupação do solo. E nesse momento, a gente tem tanto os intelectuais como os políticos muito atuantes no desenvolvimento urbano. E o terceiro subperíodo vai o mapa... Desculpa, o plano sem mapa, que é de 1971 a 92. Então, o plano sem mapa, em geral, enumera objetivos, políticas e diretrizes os mais louváveis e bem intencionados possíveis. Com isso, elimina as discórdias e oculta os conflitos. O planejamento urbano no Brasil passa a ser identificado como uma atitude intelectual de elaborar planos. Uma atividade fechada dentro de si própria, desvinculada das políticas públicas e da ação concreta do Estado. Mesmo que procure justificá-las. Na maioria dos casos, entretanto, a verdade é ocultá-las. Então, o que acontece de 71 a 92? Há essa desvinculação dos profissionais com a política. A política se afasta do comprometimento de regular cidades, de desenvolver cidades e passa a ser só uma atividade intelectual. Como o intelectual só não vai conseguir fazer com que a cidade mude, porque a gente sabe hoje que precisa de três pontos para que isso aconteça, que é quem? O intelectual, o político e o povo. A gente sabe que precisa de todos os três para que aconteça alguma coisa, para que a cidade tenha políticas públicas para isso acontecer. Então, se tornou só uma atividade intelectual. Eu posso me colocar um pouco dentro dessa história. Eu me formei em 1989, então, no final desse período. E eu vi claramente que era uma... Nessa época, os arquitetos, que a gente já existia a nossa profissão desde 1965, a gente foi dividido. Existiam os engenheiros e os arquitetos. A gente sabe que essa... Nós não conseguíamos fazer nada e as atitudes que a gente tomava eram atitudes pontuais dentro da cidade para resolver problemas pontuais. A gente não conseguia pensar na cidade como um todo. É como se a gente fosse apagando fogo, né? Então, apagando fogueirinhas que tinham dentro da cidade problemas pontuais que os políticos falavam, bom, ó, tem que resolver isso. Daí se resolvia. Ah, tá precisando de habitação para aquele lugar. Apareceu, precisa rever aquela favela, né? Então, tanto que nessa época surgiu o termo de reurbanização de favela, porque a gente não conseguia tirar aquelas pessoas daquele local ou a gente não tinha políticas para poder criar uma função nova para a favela ou um local melhor para essas pessoas morarem. Então, o que a gente tentava fazer? Atitudes educacionais até mesmo dentro da favela. Eu participei de alguns trabalhos que a gente ia nas favelas ensinar a higiene, ensinar como que deveria alguns processos construtivos para melhorar a maneira que eles viviam, que hoje até hoje é feito, a gente sabe, tem aquele grupo teto em Curitiba que faz atitudes pontuais independentes do governo, que era o que a gente conseguia fazer, certo? Em 92, é o terceiro período, a gente começa a ter planos políticos, né? Que a gente chama de planos tecnocráticos e há uma discussão entre cidade ideal e cidade real. Então, a partir de 92, a gente começa a discutir o que a gente acha que é ideal e o que a gente acha que é real. A gente sabe que aqueles conceitos que a gente viu do modernismo, ele no final da década de 50, né? A gente viu que o modernismo, eles chegam à conclusão de que aquilo não era o ideal, né? Inclusive, Brasília sofre grandes críticas a ponto de quererem até alterar Brasília e anos depois eles conseguem transformar Brasília em patrimônio para ela não ser modificada, para pelo menos a gente ter aquele ponto histórico e aquele momento histórico do modernismo bem retratado ou retratado independente de ser bom ou ruim, certo ou errado, Brasília continuou existindo. E era uma ideia e eu acho que é válido, sim, e está certo como a gente tem que preservar a nossa história para a gente saber como é que a gente tem que agir para não fazer errado de novo, né? E para também fazer as coisas certas que eles fizeram, né? Então, a gente tinha todo um estudo intelectual e desejos das pessoas, tanto da população como desejo político, como desejo acadêmico e profissional de determinar qual que é a cidade real para a gente poder chegar ao meio termo e fazer alguma coisa. A gente sabe que nesse momento a gente tinha acabado de promulgar a nossa Constituição de 1988, onde ela dá a... é a primeira vez que dentro de uma Constituição o planejamento urbano é um item dessa Constituição, né? Um item obrigatório dentro dessa Constituição. E é a partir daí que a gente pôde começar a estudar e pensar no planejamento urbano. E daí vem o quarto período, que seria um período que a gente considera que vem até hoje, que a gente ainda está trabalhando, né? Em cima do Estatuto da Cidade, que gerou os novos planos diretores que a gente conhece hoje. Então, em 2001, foi promulgado, foi transformado em lei o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, né? Então, ele fala assim, com o surgimento do Estatuto da Cidade, 13 anos após a Constituição de... desculpa, de 88, ratifica-se a função social da propriedade, a participação social e se estabelecem legalmente instrumentos para valer o direito da cidade, de todos e para todos, retomando a ideia do planejamento prévio das ações do Estado, sobretudo através de um plano diretor municipal elaborado de forma integrada e participativa. Então, qual que é a grande diferença do Estatuto da Cidade e desses planos diretores municipais que vão, passam a existir? É que agora eles fazem com que todos participem, né? Inclusive, toda a população, políticos em geral, intelectuais em geral, participem da elaboração desses planos diretor, certo? Então, foi a intenção básica do Estatuto da Cidade, além de legislar, além de criar normas para o plano diretor, e normas para o desenvolvimento do planejamento urbano, né? É também, né? Integrar e fazer com que todas as pessoas participem de suas elaborações, né? E de suas deliberações e tudo mais. É só para a gente ter um cronograma do que aconteceu nesses anos, a partir de 1987, a gente vai falar primeiro. Em 1987, teve a emenda constitucional de iniciativa popular, subscrita por seis entidades da sociedade civil, onde teve a criação do Fórum Nacional de Reforma Urbana, formado por entidades da sociedade civil, onde preparou para que, em 1988, houvesse a promulgação da Constituição Federal, com dois capítulos voltados para o tema urbano, pela primeira vez na história do país. Em 1991, houve a apresentação do projeto de lei do Fundo Nacional de Habitação Popular, como iniciativa da sociedade civil, contendo a assinatura de um milhão de eleitores, aprovado na Câmara Federal como Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social em 2005. Então, eles começaram, criaram, né, o pensamento de Fundo de Habitação Popular. Ah, antes disso, nunca houve habitação popular? Houve. Houve outros momentos que foram criados, Coab, BNH, algumas coisas, alguns tipos de conjuntos habitacionais, ou até mesmo de privada, de iniciativa privada e pública mista, né, de iniciativa mista. Houve várias atitudes, sim. Mas é que nesse momento é que a gente começa a visualizar o que hoje a gente conhece com Minha Casa Minha Vida, Zez, com essas palavras que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Em 2001, a promulgação da Lei Federal, Estatuto da Cidade, que regulamenta a Constituição Federal de 1988, em especial a Fundação Social da Propriedade. E em 2003, a gente tem a criação do Ministério das Cidades, realização da Conferência Nacional das Cidades, resultado de um processo participativo que envolveu 3.400 municípios, todos os estados da federação, e contou com mais de 2.500 delegados eleitos para debater a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que aconteceram essas conferências em 2005 e 2007. Em 2004, teve a criação do Conselho Nacional das Cidades e como órgão consultivo do Ministério das Cidades, criação do Programa Nacional de Regularização Fundiária Urbana. Em 2005, a aprovação da Lei Federal, que institui o Marco Regulatório de Saneamento Ambiental. Então, daí aqui tem um discursinho político que deixa quieto. Em 2005, a aprovação da Lei Federal do Fundo Nacional, de habitação de interesse social, que implicou na criação do fundo e do conselho específico de participação social, além de condicionar o repasse de recursos federais para a existência de planos habitacionais, conselhos e fundos estaduais e municipais para esses planos habitacionais. Nesse mesmo ano, foi lançada a campanha nacional do plano diretor participativo, prevendo a elaboração do plano para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, a partir de 2005, a gente passou a ter realmente os planos diretores como a gente vê hoje, certo? No caso de Paranavaí, a gente teve um plano, se eu não me engano, foi em 96 ou 94, e depois ele foi refeito em 2008, e agora, em 2019, a gente está fazendo a nova renovação do plano diretor, que ele tem que ser refeito, segundo o estatuto da cidade, de 10 em 10 anos, tendo a flexibilidade de ser feito em menos tempo, se as cidades desejarem. Bom, gente, isso é para a gente começar os nossos trabalhos em relação ao plano diretor, em relação ao planejamento urbano propriamente dito. A gente, a aula que vem, vai falar especificamente sobre o estatuto da cidade e planos diretores, ok? Um abraço e obrigada.